Valdir, passa pra você, nós vamos do bate-papo, rapaziada! Tô morrendo de saudade, depois que ela se foi, quem perde a cara a metade fica sofrendo por dois Meu olhar tá no horizonte, desde que ela partiu, seu beijo de ontem da minha boca não saiu Hoje eu vou molhar baladas, das minhas mágoas afogar, tô com o peito que é uma braça, me queimando pra danar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar, hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Caixa um cerveja na mesa, para alegrar o meu pranto, me traga logo dois copos, um pra é louco com o santo Quando a amada vai embora, e se achega a solidão, o peito do Valdir chora, deles canta o coração Hoje eu vou molhar baladas, das minhas mágoas afogar, tô com o peito que é uma braça, me queimando pra danar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar, eu só vou lá pra Vilhena, quando minha alma implorar Tô morrendo de saudade, depois que ela se foi, quem perde a cara metade, fica sofrendo por dois Meu olhar tá no horizonte, desde que ela partiu, seu beijo de ontem da minha boca não saiu Hoje eu vou molhar baladas, das minhas mágoas afogar, tô com o peito que é uma braça, me queimando pra danar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar, hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Eu sou o monarca, eu quero todo mundo na sala, sima O amor é coisa linda e nós devemos cultivar O amor é coisa linda e nós devemos cultivar Este chote dá saudade, eu e tu vamos dançar Este chote dá saudade, eu e tu vamos dançar Teu jeitinho encabulado, encabula o meu querer Se no amor tudo é bonito, pra que nós os dois sofrer Se no amor tudo é bonito, pra que nós os dois sofrer Tomara que este gaiteiro não pare mais de tocar Tomara que este gaiteiro não pare mais de tocar Caíto vem pra meus braços até o dia clarear Caíto fica em meus braços até o dia clarear Eita coisa linda, isso é nova no turma e a gente Ao ver a parada do dia, meus cramulsam ansiedade E eu te aperto contra o peito já morrendo de saudade E eu te aperto contra o peito já morrendo de saudade Uma noite é muito escassa pra dizer tudo o que eu quero Uma noite é muito escassa pra dizer tudo o que eu quero Flor da noite é muito escassa pra dizer tudo o que eu quero Flor da noite é em outro baile, com certeza eu te espero E eu te aperto contra o peito já morrer E eu te aperto contra o peito já morrendo de saudade E eu te aperto contra o peito já morrendo de saudade Para que esse raideiro não pare mais de tocar Quem tu fica em meus braços até o dia clarear Quem tu fica em meus braços até o dia clarear Quem tu fica em meus braços até o dia clarear Quem tu fica em meus braços até o dia clarear Como é triste ver agora meu vergido Foi tão bonito, dava gosto de olhar Perdi a graça de cuidar minha morada Quando a chinoca resolveu me abandonar Ximarrando só, olhar perdido com saudade do meu bem Ximarrando só, esse amargo é mais amargo que se tem Ximarrando só, olhar perdido com saudade do meu bem Ximarrando só, esse amargo é mais amargo que se tem Ximarrando só, esse amargo é mais amargo que se tem Ximarrando só, esse amargo é mais amargo que se tem Ximarrando só, olhar perdido com saudade do meu bem Ximarrando só, esse amargo é mais amargo que se tem Ximarrando só, olhar perdido com saudade do meu bem Ximarrando só, esse amargo é mais amargo que se tem Ximarrando só, esse amargo é mais amargo que se tem Ximarrando só, esse amargo é mais amargo que se tem Ximarrando só, esse amargo é mais amargo que se tem Ximarrando só, esse amargo é mais amargo que se tem Que amargo que se tem Se marriendo só Eu tenho um amargo com saudade do meu bem Se marriendo só Eu sei a marca mais amargo que se tem Eita coisa bem! A noite chega, custa vir a madrugada Dá para o vento, geme e volta no galvão Amanheceu, a erva já está lavada Eu tô solito aqui na beira do fogão Ximarrando só Olhar perdido com saudade do meu bem Ximarrando só Que se amargo é mais amargo que se tem Ximarrando só Olhar perdido com saudade do meu bem Ximarrando só Que se amargo é mais amargo que se tem Ximarrando só Que se amargo é mais amargo que se tem Ximarrando só Que se amargo é mais amargo que se tem E tá chegando mais um sucesso Vamos lá pro Paranazão! Há muito tempo eu deixei a minha terra Para seguir essa minha profissão Guarapuava não esqueço só momentos Tago seu nome dentro do meu coração Estou cantando pra você Guarapuava Meus conterranos, povoão e hospitaleiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patiços brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patiços brasileiros Sinto saudades de você minha mamãe E não esqueço meu papaizinho querido Estou lembrando sempre Estou lembrando sempre os meus parentes Também recordo de todos os meus amigos Estou cantando pra você Guarapuava Meus conterranos, povoão e hospitaleiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patiços brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patiços brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patiços brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patiços brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patiços brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patiços brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patiços brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná Eu tô pensando em te deixar A minha terra a qualquer hora Não posso parar de pensar Em alguém que vive longe Longe de nós dois agora Eu tô pensando em ser feliz A minha mãe quer uma nora Se eu encontrar eu volto lá Te confesso ela me diz Sou o homem que ela adora Talvez esteja em Jaraguá Jó em Vílio do Menal Tá por Santa Catarina Talvez em Rio do Sul Botimbal e Dayal Sei que é linda essa menina Talvez esteja em Jaraguá Jó em Vílio do Menal Lá por Santa Catarina Talvez em Rio do Sul Botimbal e Dayal Sei que é linda essa menina Meu coração tá novo e o grande Meu pensamento tá aqui pra cima Sozinho aqui não sou ninguém Diz meu bem, meu bem me diga Onde está meu bem me ensina Talvez esteja em Jaraguá Jó em Vílio do Menal Lá na Santa Catarina Talvez em Sergenas Colorado ou Vilena Sei que é linda essa morena Talvez esteja em Jaraguá Jó em Vílio do Menal Lá na Santa Catarina Talvez em Cuiabá Talvez em Cuiabá Sei que é linda essa morena Meu coração tá novo e o grande Meu pensamento tá aqui pra cima Sozinho aqui não sou ninguém Sozinho aqui não sou ninguém Diz meu bem, meu bem me diga Onde está meu bem me ensina Talvez esteja em Jaraguá Jó em Vílio do Menal Lá na Santa Catarina Talvez em Cuiabá Talvez em Cuiabá Colorado ou Vilena Sei que é linda essa morena Talvez esteja em Jaraguá Jó em Vílio do Menal Lá na Santa Catarina Talvez em Cuiabá O Campo Grande O Campo Grande Eu fui a base E que é linda essa morena O Campo Grande O Campo Grande O Campo Grande O Campo Grande E que é linda essa morena Eita coisa linda E tá chegando mais um sucesso Fui criado na campanha Em rancho de barro e capim Ou disse é que eu canto assim Pra recordar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpões Perto de um fogo de chão Com os cabelos e fumaçados Quando eu rompo a estrela d'alva Aquenta a chaleira Já quase no clara é o dia Meu pingo no arreio Relincha na estrevaria Quanto uma saracura Vai cantando em polerada Escuto o rito do som Ela no piquete Relincha o ponto do dordilho Na boca da noite me aparece Um zurrilo Vem me já perto de casa Pra enxicar com a com a pegada Eita coisa linda Numa cama de pelego Me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada A coa num banhada Eu me criei chupo e vagual Comprando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graça e sem sal Quando eu rompo a estrela d'alva A quinta chaleira Já quase no clara é o dia Meu pingo no arreio Relincha na estrevaria Quanto uma saracura Vai cantando em polerada Escuto o rito do som Ela no piquete Relincha o ponto do dordilho Na boca da noite me aparece Um zurrilo Vem me já perto de casa Pra enxicar com a cachorrada Eu vou andar muito a forrar Tô tomando um alambrado Na beira de um corredor O cabo de um chocador Com as mãos raqueadas de calor No meu mango tem um estalo Eu sigo minha camperiada E uma perda e um recebiada Ou a espanta o meu cavalo Quando eu rompo a estrela d'alva A quinta chaleira Já quase no clara é o dia Meu pingo no arreio Relincha na estrevaria Quanto uma saracura Vai cantando em polerada Escuto o grito do som Ela no piquete Relincha o ponto do d'alva Na boca da noite me aparece Um zurrilo Em mim já perto de casa Pra enxicar com a cachorrada Essa é a gaita mais apaixonada E tanca É bem na verra da sangue A verra, a vaca e outra de O barulho do sincero Eu encontro os bois na canca Quando eu rompo a estrela d'alva A quinta chaleira já quase no clara é o dia Meu pingo no arreio Relincha na estrevaria Quanto uma saracura Vai cantando em polerada Escuto o grito do som Ela no piquete Relincha o ponto do d'alva Na boca da noite me aparece Um zurrilo Em mim já perto de casa Pra enxicar com a cachorrada Eita, mais coisa bonita Tá chegando um porrozinho Pra todo mundo dançar com a gente E que amor, por favor, não te arroja Ai, fica junto Que contigo eu me amavo Pois teu cheiro, teu sabor Que me atrai Só não é bom Quando você diz que vai embora Oh, vem bailar Vem dançar Solte um pouco Bom demais ter você comigo Amor é meu Te pegar Se abraçar Te encher De beijos Só não é bom Quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não me já Ai, fica junto De beijos Só não é bom Quando você diz que vai embora Isso ali Isso é nova, mundo Chegando um sucesso na maneira Peraê, dois serranos Chora uma gás Num fandango de galpão E a gaúcha No embado do vaneirão E a gaúcha No embado do vaneirão Chora uma gaita Num fandango Eu vim aqui pra cantar um vaneirão E ver a prenda E ver a prenda Dona do meu coração E ver a prenda Dona do meu coração Eu vim aqui pra cantar um vaneirão Vamos dançar Minha gente O vaneirão A noite inteira A noite inteira A noite inteira De legaita E violão Vamos dançar Minha gente O vaneirão Eu quero ver Todo mundo no salão Pra ver quem dança Pra ver quem dança Mais bonito O vaneirão Pra ver quem dança Mais bonito O vaneirão Eu quero ver Todo mundo no salão No fim do bairro Me despeço e vou-me embora A protesito No meu pingo Estrada A protesito No meu pingo Estrada No fim do bairro Me despeço e vou-me embora Foi por causa dela Que andei fazendo o que não devia Foi por causa dela Que andei saindo Fora do ar Por causa dela Que andei bebendo Mais da quantia Foi por causa dela Que andei querendo Até me matar Foi por causa dela Que andei faltando Nos compromissos Foi por causa dela Que andei jogando Dinheiro fora Foi por causa dela Foi por causa dela Que cheguei tarde No meu serviço Foi por causa dela Que meu patrão Me mandou embora Por ela fiz tanta coisa Que não devia Eu comei cigarro Caí no bar Me bebi por cem Mas nem por isso Eu adivinho Que parei dela Vou ficar com ela Porque sem ela Não sou ninguém Foi por causa dela Que hoje eu não bebo E nem fumo mais Porque percebi Que se continuasse Eu a perderia Por causa dela Que decidi Ser um bom rapaz E me falta pouco Pra ser do jeito Que ela queria E quando os amigos Que nos rodeiam Vem perguntar Por qual motivo Que decidi Mudar tanto assim Eu não me envergonho E logo respondo Que foi por ela E que foi com ela Que eu aprendi A gostar de mim Por ela fiz tanta coisa Que não devia Comei cigarro Caí no bar Me bebi por cem Mas nem por isso Eu admiro Que falem dela Vou ficar com ela Porque sem ela Eu não sou ninguém Ah, ah, ah Oh, oh, oh Estou sofrendo Tanto por esse amor Ah, ah, ah Oh, oh, oh Não dá pra segurar Essa minha dor As flores que eu mandei Pra ela Ela jogou fora A carta que eu escrevi Ela nem respondeu E a mensagem que eu mandei Pra ela Ela apagou E o telefone Ela não atende Quando sabe que sou eu No bar da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração Estou sofrendo tanto Por esse amor Ah, 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 ah Oh, oh, oh Não dá pra segurar Essa minha dor As flores que eu mandei Pra ela Ela jogou fora A carta que eu escrevi Ela nem respondeu E a mensagem que eu mandei E a mensagem que eu mandei Pra ela Ela apagou E o telefone Ela não atende Quando sabe que sou eu No bar da esquina Vou afogar A minha dor Oh, bebê pinga Pra acalmar Meu coração Eita coisa linda Que povo animado Que festa bonita Que baile bacana A música Tem dessas coisas A música não envelhece É igual nós Que somos baileiros E fandangueiros A gente insiste Até o último dia Mas não fica velho Sim, ó As mocinhas da cidade Que são bonitas e dançam bem E eu dancei uma vez Como uma moreninha Já fiquei querendo bem E eu dancei uma vez Como uma moreninha Já fiquei querendo bem E o sol já vai entrando E a saudade E a saudade vem atrás E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Eu vou buscar aquela linda moreninha Que é pra mim viver em paz Eu vou buscar aquela linda moreninha Que é pra mim viver em paz Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Eu vou buscar aquela linda moreninha Que é pra mim viver em paz Eu vou buscar aquela linda moreninha Que é pra mim viver em paz Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Que eu me case com você Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Chora morena Morena chora Chora morena Que amanhã eu vou embora Chora morena Morena chora Chora morena Que amanhã eu vou embora Abra a porta e a janela E venha ver quem é que sou Eu sou aquele desprezado Ai que você me desprezou Chora morena Morena chora Chora morena Que amanhã eu vou embora Chora morena Ai morena só Chora morena Chora morena Que amanhã eu vou embora Chora morena Que amanhã eu vou embora Chora morena Que amanhã eu vou embora Chora morena Chora morena Ai morena chora Chora morena Que amanhã eu vou embora Chora morena Morena chora Chora morena Chora morena Que amanhã eu vou embora Chora morena Se quiser ir pro portal da Amazônia Tem garota Tem garota no Tordinho Tem garota no Tordinho Chora morena Chora morena Chora morena E chora triste o violão Se tu quer madeira Chora Quem dirá meu coração Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou me embora Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu já vi essa flor no outro jardim E pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Alô, Miriatu, Cuiabá Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria a linda flor comigo Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Não sou nada pra aquela prenda No meu jardim nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar Ó linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você Ó linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você O baile tá bom e a noite está tão bonita Ó linda, só linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que será que agora por um outro alguém Já não me quer bem Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Eu não sou mais eu, seu par preferido Vem bailar comigo Vem bailar comigo, pois eu já não ligo Para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Da quem lhe quer bem Vem bailar comigo, ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida Não sejas bandida Vem bailar comigo Vem bailar comigo, ser mais que um amigo É o desejo meu Que me prometeu Vem bailar comigo, ser mais que um amigo É o desejo meu É o desejo meu O baile da vida O teu par sou eu Oi, 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 oi Alô, Cuiabazão Ei, oi, oi, oi Eita coisa linda, baile lindo, obrigado Nova Mutum, obrigado para os visitantes, pessoal de Rondonópolis, pessoal de Cuiabá, pessoal de Cáceres, pessoal de Campo Novo do Paricis, a presidente, a presidenta lá da terceira idade de Campo Novo dá presente aí também, muito obrigado. A minha amiga Mirian Tu veio com uma caravana e vai lá para Vilhena em junho, onde faremos encontro nacional da terceira idade nos dias 12, 13 e 14 de junho, a maior festa de terceira idade do Brasil em Vilhena, 12, 13 e 14 de junho. Foi uma valsa das flores, com uma moça eu dancei, era mais linda que as flores, dançando me apaixonei, naquela valsa das flores, Ela comigo a rodar, que confessei meu amor, fiz os seus olhos chorar, e como coração perigo, ela disse querido, eu já me casei, para não me dar esperança, mostrou minha aliança, na mão que afoguei. O casamento é sagrado Ela casou sem amor, mas não podia trair, para consolar minha dor, vindo a valsa das flores, soltou-se dos braços meus, tão carinhosa me olhou, chorando me disse adeus. Gostei dela mesmo assim, ela gostou de mim, como os fortes os dois, o destino nos fez traiçoeiro, como outro primeiro, e eu cheguei depois. Cheguei meio atrasado Hoje não posso esquecer, aquele amor proibido Sei que no seu pensamento, também não fui esquecido, são longas noites pra mim, os dias maiores são, eu não consigo tirar, ela do meu coração. Hoje toca a valsa das flores, são tantos amores alegre a rodar Uma luz entrega uma flor, eu lembro aquele amor que não vai mais voltar E chegando mais um sucesso Olha a luz do meu rancho aí Alô, Clodoaldo, sapatinho parceiro, velho Se às vezes me esqueço em função da vida De dizer que a vida pra mim é você Te abanca comigo ou me faz um afago Me alcança o amar que eu vou te dizer Andei pelo mundo sem saber Andei pelo mundo sem saber amar E até te encontrar Eu não amei ninguém Se acaso eu fui ruda e contigo perdoa Pois sou a pessoa que mais te quer ver Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade És luz do meu rancho, na minha querência Da minha existência e da felicidade E��nan não estou precisando Aí vocês vão se vê Des melKEm, dois te ver E láONA, � bones, te ver Veja De E aí E aí E aí Da Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sou a pessoa que mais te quer ver Minha convidência, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade Medos do meu rancho, na minha querência Da minha existência és a felicidade Vamos chorar por amor Como é triste viver tão sozinho Eu não sei de onde vem tanta dor Quem não sofre não sabe o que eu sinto Coração perigo chorando de amor Como eu era feliz em teus braços Todo amor que eu tinha eu te dei Como um sonho que te trouxe a mim De mim te lembro, sozinho eu fiquei Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer E atire a primeira pedra Aquele que nunca sofreu por amor Implorei tantas vezes a Deus Até mesmo pedi pra morrer Que será que eu fiz nesse mundo Que até mesmo a morte não quis nem viver Já morei em outras terras distantes Procurando esse amor Procurando esse amor esquecer Não há nada que apague a sagrada Que tanto maltrato meu pobre viveu Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer E uma mochada no veterano Essa que é sucesso nas minhas redes sociais E é um chote velho Bom demais! Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Um coração Um coração magoado Não consegue disfarçar Uma dor que dói no peito Uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilha mais um sorriso Depois de desabafar Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Também a felicidade Veste logo no olhar Canta o coração da gente Canta aí em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilhar mais um sorriso E brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Nasci lá na cidade Me casei na serra Com a minha Mariana A moça lá de fora Um dia estranhei os carinhos dela Se é Deus, Mariana Que eu já vou embora Um dia estranhei os carinhos dela Se é Deus, Mariana Que eu já vou embora Ela não disse nada Mas se for cismando Que era desta vez Que eu daria fora Pegou uma soiteira E veio contra mim Dizia, largue, Mariana Que eu não vou embora Pegou uma soiteira E veio contra mim Eu disse, largue, Mariana Que eu não vou embora E a gaúcha da verdade Dos quatro costados Que usa chapéu grande Bombaça e escora E eu que tava vendo Caso complicado Se é Deus, Mariana Que eu já vou embora E eu que tava vendo Caso complicado Se é Deus, Mariana Que eu já vou embora Eita coisa linda Gaiteiro Tiago José Vamos fazer um improviso Lá no sol maior Já me chamaram de velho Mas eu fiz o que eu fiz Mas eu fiz o que não ouvi Como a minha experiência Tanta coisa eu aprendi De tanto passar trabalho Por fora eu envelheci Mas por dentro Tô novinho Forte que nem um guri Não sou bonito Mas sobra a mulher pra mim E aprenda que me namora Sempre sai dizendo assim É um terror Esse velho é um terror O gaião é garanhão Bonitão e dançador É um terror Esse velho é um terror Além de dançar bastante Entende tudo de amor No embalo do soçote Nunca vi tanta energia Passa a noite E no retorço Lá no meio das gurias Só cê ouve um comentário Que se verem ademais Caco velho Faz as coisas Que muito guri não faz Não sou bonito Mas sobra a mulher pra mim E aprenda que me namora Sempre sai dizendo assim É um terror Esse velho é um terror O gaião é garanhão Bonitão e dançador É um terror O Valtir Paz é um terror Além de dançar bastante Entende tudo de amor Pra mim já deu de mata Chegou de chimarrão Agora é fim de baile Em silho ou alazão Agora é fim de baile Em silho ou alazão Pra mim já deu de mata Chegou de chimarrão Você me cativou Você me cativou Com a tua beleza Ao teu lado esqueci Tudo que é tristeza Ao teu lado esqueci Tudo que é tristeza Você me cativou Com a tua beleza Você me cativou Com a tua beleza Ao teu lado esqueci Tudo que é tristeza Ao teu lado esqueci Tudo que é tristeza Você me cativou Com a tua beleza De volta pra querência Vou batendo na marca Ganhei os teus carinhos Já me sinto monarca Ganhei os teus carinhos Já me sinto monarca De volta pra querência Vou batendo na marca Não podia faltar pra finalizar Essa seleção de chato E a minha participação Do imortal do exerido Quem quiser saber quem sou Olhe para o céu azul E cante junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padre o heró da querência Ó meu Rio Grande De cantos mil Disposta tudo pelo Brasil Querência amada Dos pagueirais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Saudade nunca é demais Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim Porque o Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Nem tanto Poeta bem magico a pôr Nas minhas veias escorrem O sangue herói de parrado Deus é gaúcho De espora e mando Foi maragato Ou foi chamando Querência amada Planícias de Serra Com laços que ele puxa Da linda mulher gaúcha Beleza da minha terra Um berço de flores da cunha De quem mais E de portes e medeiros Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro E eu sou da mesma vertente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos Com o céu azul do Rio Grande Te quero tanto Torrão gaúcho Morrer por ti Me dou luxo Querência amada Meu céu de anil Esse Rio Grande gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Obrigado Nova Mutão Beijo no coração Deus abençoe todos vocês